Mas naquele tempo, Xuxa não podia se meter na minha família, não. Não tinha estatuto, não. Estatuto era... Minha mãe criou a primeira vara da infância e da juventude. Era uma vara de goiaba. A vara nas minhas costas. A vara, de novo. Essa que era a vara que funcionava.